Muito bem, meio dia 51, a gente vai também começar a ouvir os noticiários dos clubes aqui no Papo de Crack 1ª edição. E a gente começa pelo líder, então, né? Pelo Palmeiras. É. Não, o Galvão chegou falando aqui nos estúdios. Não vejo ninguém na minha frente. Então tá bom. Não é isso, Galvão? Não, eu vi que o Palmeiras assumiu a liderança, né? Eu não vi o jogo. Na realidade, faz tempo que eu não vejo um jogo do Palmeiras. Não acompanhou as polêmicas na Vila Belmiro, Galvão? Não, não acompanhei mesmo porque não tinha como acompanhar. Não posso te perguntar de arbitragem, então, nesse jogo, né? Não, nesse caso eu não vi. Que bom, que bom. Eu só te atualizo, Galvão, que a história que você estava esperançoso do que o árbitro vê e interpreta no campo, ele não é chamado no VAR para rever. Esquece essa história, tá? Isso aí já foi. Isso eu lamento. Lamento profundamente. Isso aí já foi. Assim, acho que foi quase unânime que foi falta do Léo Batistão no Zé Rafael no gol no lado do Santos. Mas o Luiz Flávio não estava longe do lance. Se valesse essa história, o gol teria sido confirmado a favor do Santos. Assim como o pênalti, né? Que também foi quase unanimidade, todo mundo concordando que foi pênalti e que o Rafael Veiga acabou desperdiçando. Engraçado é que tudo isso... Pênalti idiota, né? É. Porque não tinha a menor necessidade, na minha opinião, de fazer o pênalti. Claro, também. Achei super infantil. A bola estava na linha de fundo. Super infantil. Mas ele na hora não deu e o VAR chamou. Enfim, tudo isso acabou não interferindo no resultado e o Palmeiras ganhou com o gol do Gustavo Gomes. Assim foi considerado. Teve o desvio do Lucas Pires, mas a arbitragem deu gol para o Gomes. É, questão de interpretação do árbitro, né? Vamos com as informações do Verdão? Chega mais, meu amigo Leandro Boldaquian. Fala, pessoal do Papo de Crack da Transamérica. Um abraço a todos. Palmeiras com a semana livre para trabalhar. A primeira semana desde o Mundial de Clubes, quando iniciou uma maratona de jogos praticamente todas as semanas de forma consecutivas. E agora, finalmente, o descanso para a rapaziada comandada pelo técnico Abel Ferreira. Palmeiras que não tem os desfalques já conhecidos da data FIFA e o técnico Abel Ferreira espera contar com reforços para o duelo de domingo contra o Atlético Mineiro. Luan, zagueiro que ficou fora aí já há quase quatro meses por conta de uma lesão seguida, né? De uma depressão também pós essa lesão, pós alguns acontecimentos. Trabalha para retornar ao time, já que é uma posição carente para a partida contra o Galo. São muitos desfalques na zaga. Se o Abel não contar com o Luan, Naves e também Lucas Freitas formarão a zaga ao viver de os dois que foram campeões da Copinha São Paulo. Gabriel Verón é outro jogador que já trabalha sem limitações e pode retornar ao time para dar mais uma opção ao ataque da equipe do Palmeiras. O Verón que se machucou no jogo contra o Emelec pela Copa Libertadores da América e ainda não conseguiu reunir condições de atuar. Então vamos acompanhar se volta a ser opção. E o técnico ao viver de Abel Ferreira ontem foi premiado em Portugal. Ele que na 56ª edição do prêmio CNID da Associação de Jornalistas Esportivos de Portugal foi eleito o melhor técnico português que trabalha fora do país. Hugo Cajuda, seu empresário, foi quem recebeu o prêmio na cidade de Leiria. Portanto, Abel Ferreira mais uma vez premiado por conta do ótimo trabalho feito na equipe ao viver de... Muito bem, aí o Leandro Boldaquian com as informações do Palmeiras, né? O Verdão que vai ter que lutar pela liderança, Savoia, contra o Atlético Mineiro aí no final de semana com vários desfalques na sua zaga, né? Claro que a gente vai projetar esse jogo muito mais ao longo da semana, mas o interessante é que o Palmeiras vai chegar na metade do primeiro turno, já tendo enfrentado o Flamengo fora de casa, já tendo enfrentado o Corinthians, o Santos, só vai ter o São Paulo ainda como clássico para fazer, já enfrentou também o Red Bull Bragantino e aí o Galo agora também. Quer dizer, a parte mais pesada, né, do primeiro turno já vai ter passado e o Palmeiras está muito bem de pontuação depois de começar tropeçando bastante, Savoia. Eu, sinceramente, pelo histórico do Palmeiras, pelo time, por tudo que eu venho falando de bom do Palmeiras e merecidamente, porque não faço média, não tenho nenhum motivo para elogiar o Palmeiras se não for a capacidade do próprio Palmeiras. Eu esperava o Palmeiras numa condição ainda melhor, ainda melhor. Por exemplo, aquela derrota para o Ceará no Allianz, eu até comentei o jogo e foi uma derrota merecida, porque o Ceará jogou muito bem, né? Cara, é uma coisa que são coisas que não dá para entender no futebol, um time como o Palmeiras perder do Ceará e o Ceará jogando aquela barbaridade contra o... Foi um time competitivo, né? Eu acho que o Palmeiras é... Por quê? Qual a diferença que eu vejo entre Palmeiras, Atlético e Flamengo? É que o Palmeiras, mesmo não tendo jogadores que podem ser considerados como craques, vai? E que decidem partidas no nível até inferior aos dois adversários, os dois concorrentes, num todo, sem a bola e com a bola, o Palmeiras é o time que mais sente o jogo. É isso o mérito para o Abel Ferreira. Você joga com o time titular, você vê o Palmeiras jogando e se ele joga com o time alternativo, você vê o Palmeiras jogando. Luta pela posse de bola, não carrega a bola. Uma grande virtude do Palmeiras é essa. Você não vê jogador querer resolver sozinho. Pega a bola, vai tentar passar por um, dois, perde no terceiro, perde no segundo ou perde no primeiro. Jogador do Palmeiras, titular ou reserva, recebe a bola, domina, gira e passa. Sempre verticalmente. É um time vertical, cara. Então, cara, você tem que reconhecer. O cara que é profissional e faz análise com uma certa isenção, não dá para tirar os méritos do Palmeiras, cara. E para dizer que o Palmeiras é o melhor time, mais pronto, que eu tenho falado, do que Flamengo e do que Atlético. Agora, num confronto único, turno e retorno, Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Flamengo, não dá para você dizer que o Palmeiras vai ganhar ou que o Atlético vai ganhar. Jogo igual. Isso vale para o próximo jogo. Agora, eu esperava o Palmeiras bem mais na frente no Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter o histórico, né? Que o Palmeiras tem se mostrado mais capacitado nas competições de mata-mata. Mas acho que o Palmeiras, assim, investir no Brasileiro vai brigar até o fim com grandes possibilidades de ganhá-lo. Muito bem. André Galvão, é interessante a gente observar nessa parada, né? Agora, a gente vai ter uma parada de Copa do Brasil e hoje nós teremos o último classificado. Aliás, é interessante a gente descobrir quando que vai acontecer o sorteio da Copa do Brasil, né? Porque hoje, entre Red Bull, Bragantino e Goiás, sai o último classificado. Mas, enfim, a gente vai ter uma parada das outras competições e um intensivão, digamos assim, do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, serão seis rodadas seguidas, né? Uma, duas, três, é isso mesmo. Seis rodadas seguidas de Brasileiro até que o Palmeiras enfrente o Serro Portenho pela Libertadores. A gente vê essa pontuação do Palmeiras e é interessante olhar a tabela de todos os times nesse período para tentar imaginar o que eles podem fazer antes que o calendário volte a ficar mais sobrecarregado com outros campeonatos. O Palmeiras vai receber o Atlético Mineiro sem zagueiro, praticamente, né? Só com garotada para jogar lá atrás. Depois recebe o Botafogo, visita o Curitiba, recebe o Atlético Goianiense, visita o São Paulo e o Havaí. Então é uma tabela, como eu falei, né, Galvão? Os clássicos praticamente já foram. É uma tabela que me parece menos pesada aqui. Eu estou achando que o Palmeiras pode somar bons pontos para continuar na briga no que já vai ser a parte final do primeiro turno antes da volta da Libertadores, hein, Galvão? É que o confronto direto com o Galo é muito importante, né? É muito importante. E o Palmeiras joga bastante desfalcado esse jogo diante do Atlético Mineiro. Vai ser um grande jogo, né, de duas equipes que podem se enfrentar depois na Libertadores. Então tem esse fator também, né, duas equipes que vêm de um confronto emocionante na Libertadores passada. Um jogo muito duro. Agora, o Palmeiras, veja bem, Savoia, o Abel Ferreira priorizou o Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. Desde a primeira rodada. Mas estava difícil, pelo menos eu sentia isso, estava difícil fazer o time priorizar o Campeonato Brasileiro. Pode ser. Estava difícil, cara, porque jogadores que têm, né, esse histórico como tem os jogadores do Palmeiras, que são jogadores já vencedores, né, porque já ganharam praticamente tudo com a camisa do time, você chega num determinado momento, você precisa convencê-los também a correr em todos os jogos, né, a se dedicar em todas as partidas. Porque como eles têm esse conhecimento e eles têm essa capacidade, muitas vezes eles se preparam já para aqueles jogos que são os mais importantes, né. Então eu não estava sentindo esse time do Palmeiras muito ligado mesmo no Campeonato Brasileiro. até um determinado momento. Agora vamos ver como é que vai ser. Veja, são seis rodadas seguidas, seis rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro. Não tem outra coisa para você dividir o foco, né. Então o Palmeiras deve continuar forte nessa disputa. Agora a lógica é essa. Sempre lembrando que para o Abel Ferreira, para o Abel, o Campeonato sempre foi prioridade. Desde a primeira rodada. Então, méritos do treinador português. Mais uma vez, méritos do treinador português que enxergou desde o início essa boa possibilidade. É assim, independentemente do nível de atuação em determinados momentos, a temporada do Palmeiras é brilhante. É brilhante. Vamos tirar, por exemplo, o Mundial de Clubs da FIFA. Porque é uma competição com apenas dois jogos, sendo que um é contra um europeu e aí a disparidade é muito grande para qualquer clube do futebol sul-americano. Então vamos tirar o Mundial dessa conta. O Palmeiras ganha o Campeonato Paulista, fazendo um resultado histórico no último jogo contra um rival, tendo a melhor campanha da competição. O Palmeiras, sem esforço, se classifica bem na primeira fase da Libertadores, fazendo a melhor campanha da história da primeira fase da competição. Ah, mas os times eram frágeis. Quantas equipes caíram em grupos com times frágeis e não tiveram esse nível de atuação. Então, além de se classificar, o Palmeiras faz algo histórico. O Palmeiras se classifica à próxima fase da Copa do Brasil. E agora assume a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, tendo o segundo melhor ataque e a melhor defesa. É impossível você obter todos esses números sem ter desempenho. É impossível, é impossível. É uma temporada muito acima dos demais. É o time a ser batido e a melhor versão sob o comando do Abel Ferreira. Então, assim, claro que se você for para uma competição mata-mata como é a Libertadores, como nós vimos na Champions, para mim o Liverpool era favorito diante do Real, como o City era favorito diante do Real. E as duas equipes inglesas perderam. Então pode ser que o Palmeiras tropece na competição mata-mata. Mas não vai diminuir o nível do Palmeiras na temporada 2022. É algo brilhante. Posso fazer um contraponto? Claro. Impossível. Eu acho que é um exagero. Porque o Corinthians tem os mesmos 15 pontos do Palmeiras e o desempenho não é bom. Mas eu estou falando da temporada. Não, do Campeonato Brasileiro é o assunto. A prioridade do Abel Ferreira. Então, cara, é uma coisa inacreditável. Um time que não tem desempenho tem 15 pontos. Então, se você está falando da temporada, eu imaginei, pelo Galvão falou, o assunto era o Campeonato Brasileiro. Então, é uma coisa assim, duas coisas distintas. O Corinthians, por exemplo, ganhou do Fortaleza. Mas quem jogou mais foi o Fortaleza. Só para abrir um parênteses aqui. Então, impossível é uma coisa assim meio difícil de você determinar. Eu acho. É a questão que o Galo também tem 15 pontos e os dois se enfrentam agora. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e tem relação com esse jogo. Mas depois desse recado aqui, a gente fecha o bloco palmeirense. Amigo boleiro que já conhece a qualidade da Terrinha, quer mais novidades? A da Terrinha Alimentos oferece para você e todos... Vamos começar por você, Ivan, que você falou por último na primeira rodada. Diga. Mas mais objetivo agora, tá, gente? Que a gente precisa fechar esse bloco rapidinho. Bora. Palmeiras e Atlético Mineiro. Um desses dois não vai chegar às semifinais da Libertadores. Mas isso pode ser decisivo junto aí com esse jogo do final de semana para a gente pensar aí no futuro do brasileiro. Porque o Flamengo está meio luzco-fusco, né? Não entendi, desculpa. Palmeiras e Atlético Mineiro vão se enfrentar nas quartas da Libertadores se eles avançarem. Um deles não chega à semifinal. É, um deles vai ter um calendário mais leve. Isso que o Guilherme Laje falou. No ano passado, eles se enfrentaram na semi. Foi isso, né, Galmo? Isso. E aí foi até fundamental para o Galo, entre aspas, ter sido eliminado. Não que eles planejaram isso. Mas aí deram prioridade no Brasileiro e Copa do Brasil. As quartas, só para você saber, Guia, complementar, as quartas da Libertadores acontecerão no final de julho, começo de agosto. Quer dizer, você vai ter agosto, setembro, outubro e novembro, que é quando termina o Brasileiro. Você vai ter quatro meses ainda. É, entendi. Quatro meses. Três meses e meio. Então isso pode ser... A eliminação sendo fundamental, pode ser decisiva. É, porque o Flamengo ainda está chegando, mas enfim. Total, para mim sim. Pode determinar. E o jogo do final de semana é cedo ainda? Não, aí é cedo. É cedo. E para você, Galvão? Não, com certeza. O calendário pode influenciar bastante, sim. O calendário, para mim, já está influenciando no campeonato. É um campeonato muito cruel. Veja os casos, por exemplo, do Fortaleza e do Ceará, que estão nas últimas posições. Estão bem nas competições internacionais. O Fortaleza conseguiu uma classificação épica para as oitavas de final da Libertadores. Emocionante. Todo mundo vibrou com a conquista do Fortaleza na Libertadores, sendo que o time não ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro. Um jogo. E o pior é que isso é muito grave, cara. Porque chega uma hora que você levanta a cabeça e você já não enxerga mais a saída. Grêmio e São Paulo no ano passado. Já são duas rodadas para sair, né? Então, então, é desesperador. É desesperador. Então, o calendário mexe. Definitivamente, o calendário mexe com o Campeonato, sim. E o Palmeiras, já que estamos falando do Verdão, o Palmeiras está num lucro danado. Porque nesse período em que o time, repito, o Abel não, mas o time não está, estava com foco no Campeonato, está aí. Está na liderança. Davão, e para você, essa eliminação na Libertadores, aí de um dos dois, né? Até a semifinal, um no máximo dos dois vai chegar. Pode decidir ou não, o Flamengo ainda vai entrar também nessa briga. Então, Laje, se você analisar, tem muito time que investiu tudo na Libertadores, não ganhou a Libertadores já na reta final e quase caiu para a segunda divisão. O Fluminense foi um deles lá atrás. Então, depende muito como a eliminação, a eventual eliminação, vier a acontecer. Mas eu acho que o time que cair da Libertadores, claro, vai ter mais tempo para recuperação, vai ter menos jogos. Não tantos assim, né? Não tão menos jogos assim. Mas alguma coisa positiva no lado físico pode ajudar. Mas no lado emocional, acho que pode prejudicar. Então, você tem que botar na balança os dois lados. Você perdeu a Libertadores, que você sonhava em ganhar, aí, às vezes passa a impressão que o brasileiro é uma coisa... Não estou dizendo que seja uma coisa menor, entendeu? Mas passa a impressão que é um resto, né? Eu não consegui a Libertadores, então vamos para o plano B. E isso, às vezes, interfere no desempenho até emocional das equipes. Difícil falar. Não, eu acho que vai atrapalhar ou que vai ajudar. Tem que ver na hora. Muito bem. Ano passado, a torcida do Galo soube entender o time eliminado da Libertadores e campeão da Copa do Brasil e do brasileiro. Teve aquele, né? É obrigação. Lembra? Brasileirão, agora é obrigação. É, aquela história. Mas o atleticano tinha toda uma relação especial com o campeonato brasileiro. Porque ele não ganhava muito tempo. Ele não ganhava desde 71, né? É isso. Então, acho que também a gente precisa colocar isso. É isso. Já bem lembrado. É isso que eu ia dizer. Então, é a minha curiosidade de saber que, se caso aconteça a mesma coisa esse ano, qual vai ser a reação da torcida? Porque o torcedor já não tá lá muito de bom humor lá com o trabalho do Mohamed, né? Com o trabalho de El Turco.